O governo turco anunciou a recuperação do controle do país depois da tentativa de golpe de Estado comandada por um grupo rebelde do Exército, que deixou centenas de mortos. Mais de 120 pessoas foram detidas durante a reação em resposta ao motim, que ocorreu a partir de um decreto de toque de recolher e lei marcial. Houve incerteza durante várias horas em meio a relatos de explosões, tiroteios, ataques ao parlamento e a derrubada de um helicóptero que transportava golpistas. Em Istambul, soldados que bloqueavam pontes sobre o Bósforo dispararam contra a multidão. Enquanto isso, em Ankara, pelo menos 42 pessoas morreram, segundo as autoridades. O presidente Erdogan denunciou que os soldados rebeldes são vinculados a seu rival, Fethullah Gulen. No exterior, inúmeros apelos foram feitos exigindo respeito às instituições democráticas da Turquia. E aí O presidente Erdogan denunciou que os soldados foram feitos exigindo respeito às instituições E aí E aí E aí O presidente Erdogan denunciou que os soldados foram feitos exigindo respeito às instituições E aí